SANTO, SANTO, MEU SENHOR Meu prazer é te louvar Face a face, bem disserte Meu coração derramar Tu criaste com teus lábios O que há na terra e no mar Pois falaste a sua vida E a vida é te louvar A vida é te louvar Exaltarei teu nome Exaltarei teu nome Exaltarei teu nome Grande Deus, Senhor e Pai Te exaltarei, Senhor Tu criaste com teus lábios O que há na terra e no mar Pois falaste a sua vida E a vida é te louvar A vida é te louvar Exaltarei teu nome 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 Nome, teu nome